Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Coragem para Crescer. Por, Marcos Freitas. Ser alta performance é atingir todo o potencial da sua empresa de modo acelerado e assim desfrutar os ganhos de um negócio de alta produtividade e grandes resultados. Você quer ver a sua empresa crescer, mas constantemente esbarra em obstáculos como concorrentes, crises econômicas ou até mesmo uma pandemia. O que fazer para contornar situações que, muitas vezes, estão fora de nosso controle? Por onde começar? Para Marcos Freitas Mendes, céu e fundador da Seja Alta Performance, é simples, se tornando a transformação de que seu negócio precisa. Quando você mudar a maneira de pensar e compreender que a chave para a transformação sempre esteve ao seu alcance, sua empresa crescerá como nunca. Em Coragem para Crescer, o autor compartilha os principais pontos do método alta performance nos negócios para que você, empresário ou futuro empresário, conheça as ferramentas certas certas e possa usá-las no crescimento da sua empresa. Marcos convida você a esquecer as crises econômicas brasileiras e voltar o olhar para dentro do seu negócio para avaliar todo o potencial de mudança ainda não explorado que ele tem. O sucesso da sua empresa está em suas mãos, e só você pode colocar as mudanças em prática. Neste livro você vai aprender a Encontrar coragem para fazer as mudanças necessárias com desapego e estratégia. Entender que o cliente é o seu verdadeiro chefe e como suas decisões devem ser pautadas nele. Definir e cultivar uma cultura de crescimento forte dentro da sua empresa. Implementar uma gestão ampla e detalhada do seu fluxo de caixa. Montar um time eficiente e engajado em sempre bater as metas propostas, para que os colaboradores possam crescer junto do negócio. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! E aí E aí E aí